I don't think that you know, I'm trying hard to show, these days it's hard to tell what's on your mind. Bom dia, bom dia, bom dia, meu sorriso banguela, bom dia, meu sorriso banguela. Ai, que felicidade! Tava gostoso, Xoninha? Tava? Tu tava agarrada com a mamãe, com o mano tava, meu amor. Hum! Hum, vamos trocar a fraldinha? Manu, Manu, bom dia, bom dia, bom dia, ai, coisa maravilhosa. Pronto? Tá quentinha? Tá quentinha, tá? Mamãe vai passar um café, tá bom? Vou passar um cafezinho, o Fefé. Tá voltando a dormir, meu amor, que preguiça gostosa, tá friozinho, né? É. É. Tamponso, 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 Atomof zip. Agríстase, chal気. Baila da aula com a mamãe. O inferno, tudo por quê? É. E aí, oイacrita. Pai, o lobo com a mamãe, o type de rua! Pai, oi, oi. Pai, oi. Pai, oi. Pai. Vamos lá. 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 Do nosso final de semana Pra hoje poder colocar o vídeo em tempo real Pra vocês, gosto disso, né Gente, que delícia que eu tô amando Os produtinhos que a minha virtuosa Mandou, que é da linha dela, né Eu vou usar, não sei se Hoje eu não vou conseguir, porque hoje eu tô com a tarde bem ocupada A gente tem a live Desvendando a Mulher Virtuosa No grupo da mentoria Então assim, eu acho que hoje não Mas essa semana ainda eu vou usar o Argila, mas assim, eu tô amando Tipo, amando mesmo Que é o mousse, né, ó, é da Verde Essência O mousse, gente Meu Deus, ó, limpeza suave Extrato de própolis e óleo de rícino Gente, que delícia Ó, mousse de limpeza facial Da Verde Essência Serve pra todos os tipos de pele A Yasmin tá usando, tá amando Possui em sua formulação Extrato de própolis, óleo de rícino Que juntos auxilia na cicatrização Eu amo coisas que dizem Cicatrização Por exemplo, o nosso óleo de mirra Ele é tão maravilhoso Porque ele é um cicatrizante Eu amo isso, gente O mousse Deixa eu ver aqui, gente Em conjunto do seu aplicador, né É perfeito pra massagear a pele E retirar impurezas mais difíceis O uso pode ser diário Sempre que houver necessidade Eu tô usando ele pela manhã Pra tirar bem, né Lavar bem Que eu uso O meu O etanol A, né De 0.25 Bem fraquinho Aí eu uso pra lavar ele Aí depois eu tô hidratando Com esse hidracalme Justamente porque eu uso o ácido, sabe? Ó, ele tem ácido hialurônico Que a gente ama Óleo de girassol E óleo de amêndoas Gente, ele é muito hidratante Eu passo nas mãos também Muito, muito, muito hidratante Então tô amando mesmo, gente De verdade Tô usando, tô amando Ainda não usei os dos pés Dos pés Que não precisei fazer meu pé ainda Mas esse final de semana Eu vou fazer e vou falar pra vocês Tô amando a delicadeza Que deixa a pele Aí depois eu passo O meu protetor solar Da vida, né Gente, da vida Porque assim Você pode mudar? Pode, como eu já mudei outras vezes Só que assim Por enquanto Custo-benefício Ele tem um valor muito bom Ele é da L'Oreal Paris, né É fator 60 O que é muito maravilhoso Ó, o VA, o VB Muita alta proteção, né E com ácido hialurônico Tudo que a gente quer viver Com ácido hialurônico Beber o ácido hialurônico, né Porque é o que melhora a pele da gente Então assim E ele tem uma cor, tá Uma corzinha assim Que se adapta Ela oxida na tua própria cor da pele E eu amo, gente Aí depois, ó Dou uma ajeitadinha na sobrancelha Passo só uma vez o rímel Só uma vez mesmo Porque esse aqui é aquele rímel Volume russo, gente Sabe? Passo só uma vez ele Um gloss E tô pronta Pra viver esse dia Perfuminho que não pode faltar perfume Gente, não pode faltar perfume Qualquer perfuminho Body Splash Qualquer perfuminho que isso vai te animar Gente, te traz uma vida pro dia Sério, te anima E vou lá agora Chega de papiar E aí, gente Essas coisinhas aqui Esse, esse Eu deixei link Aqui pra vocês Aqui embaixo Porque como eu Muitas de vocês não tem acesso Ou não quer até ainda ter uma farmácia Esse aqui Nunca encontrei farmácia nenhuma Esse aqui Nunca encontrei farmácia Aqui perto também E aí Eu deixo o link Que é seguro Pra vocês Da Amazon Ali embaixo Gente, maravilhoso Testem depois Me contem Eu já tenho vários testemunhos deles Eu não indico coisa ruim Pra vocês Gente, já má Já mé Já mé E os produtinhos da Da Verde Essência Van E aí os produtinhos da Verde Essência Eu não tenho link, gente Deles Mas eu vou deixar aqui, ó O Instagram deles Tá vendo? Aí copia esse Instagram Segue eles lá E pergunta como é que é as entregas Eles são os amores Pessoas do Senhor Assim Gente São tudo de bom, tá? Vocês vão lá Já aí Vem pela Van E tudo mais Vem no videozinho da Van Como que eu faço pra adquirir Tá bom, gente? Porque eu não tenho link Pra passar pra vocês Então, é Deixa eu guardar essa minha barra Um sim aqui Vou ali pegar umas cocitas Umas coisinhas E eu tô recebendo mensagem E vou gravando Um pouquinho desse dia Espero que vocês gostem De verdade, gente Faço com todo amor Todo carinho De verdade mesmo O devocional tava lindo Hoje pela manhã O devocional que eu passei Pras meninas do grupo Tava tão bonito também Assim, o Senhor falou tanto comigo Eu vou compartilhar ainda com vocês Nesse vídeo Cheguei, gente Meu Deus Olha aqui Ai, gente Tá chovendo Então tive que segurar A sombrinha Numa e na outra As compras Mas tá aqui Colocar ali em cima da mesa Eu vou mostrar pra vocês O que que eu trouxe Gente, coloquei aqui em cima da mesa Pra vocês E aí eu vou mostrar Eu trouxe o meu leite desnatado Aqui em casa só tem integral Trouxe laranja Trouxe bergamota E trouxe banana de fruta Laranja, bergamota e banana Trouxe cenoura Batata inglesa Batata doce Eu trouxe só essas aqui Porque eu ainda tenho aquela batata abóbora ali Então por isso que eu trouxe essa Trouxe moranga Alface Chuchu Trouxe brócolis Repolho Tomate Trouxe esse aqui Rasteiro Que eu acho que ele é mais docinho Eu trouxe bastantinho dele E aí aqui ó Eu trouxe um pouquinho de coxa sobre coxa Assim já resfriada Porque hoje não é dia de carne Dia de carne ali é amanhã Ricardo vai e pega Peguei músculo Pra poder fazer uma sopa Ó Aí peguei músculo Pra fazer uma sopa bem gostosa Só não sei se vou fazer agora meio dia Ou se vou fazer à noite Ainda não sei Lanço umedecido Pra Manu Dois suquinhos da Clyde E aí Eita E aí hoje Eu trouxe um chocolatinho Desse trento dark aqui Um pra cada um né Olha só o quanto que é Só faltou pra Da Manu E é isso aqui gente E o quanto foi Que eu paguei Deixa eu ver aqui Aqui ó O total Deu 151 com 97 Deu carinho né 151 com 97 Gente Baratinho Baratinho não foi né Mas tá aqui Ah também trouxe dois temperinhos Páprica defumada E páprica doce Porque tava faltando aqui Tempero ali é caro Mas eu não vou Em mercado grande hoje Então tive que pegar ali mesmo Pra mim não ficar sem E é isso Não tem nada assim Que eu posso dizer Olha gente Tava tudo barato Não Gente Ai não posso dizer nada Não tava nada baratinho não Mas tá aqui né Glórias a Deus por tudo E aí agora eu vou guardar rapidinho Isso aqui gente Pra depois ver o que eu vou fazer De almoço Daí se eu vou fazer o frango Ou se eu vou fazer a sopa Ainda vou ver Se eu vou fazer a sopa Gente eu tenho que sempre Dar uma intercalada Pros meninos Porque os meninos Davi e Levi É os únicos aqui de casa Que não gostam de sopa Dá pra vocês acreditarem Que eles não gostam de sopa Não Eles não gostam Não gostam das coisas tudo misturado O Davi come Mas assim A gente Forçando ele a comer De repente eu faço a carninha Porque como é um músculo Eu faço o primeiro Separo uma porçãozinha Pra eles né E aí eu tenho um pouquinho De feijão congelado Faço um arroz Vamos ver Eu vou ver E aí eu mostro pra vocês tá Mas foram essas Comprinhas de hoje Gente Deixa eu mostrar O nível Do que tá frio Aqui no sul Olha minha geladeira Tá no mínimo O refrigerador Olha aqui O iogurte grego Que eu fiz Olha o soro Do iogurte grego Congelado Misericórdia Eu mostrei pra vocês Ontem lá no Instagram Gente Que vocês sempre me perguntam Né Desses meus passadores De café Eu tenho dois ali E ele é desse aqui Ó Da Moca Aí eu resolvi até Guardar a embalagem Pra mostrar pra vocês E aí eu comprei Num mercadinho Perto de casa mesmo Mas aqui No atacadão Também tem Ó Da Moca Geralmente eu pego 102 né Tá vendo Que é um filtro Permanente pra café Por que que ele é bom Gente Porque ele passa o café Rapidinho né Então Acaba que o café Não fica frio Ele passa O café ainda tá quentinho Né Às vezes a gente compra Os filtros de papel Bom O melhor filtro de papel Se vocês forem comprar É o da Melita Aquele todo furadinho Mas mesmo assim Ele custa um pouco Pra passar E esse aqui Ele passa rapidão Então eu tenho dois Dele ali Seguida eu tô trocando Né Tô comprando novinho E aí a gente lava Com detergente de De louça mesmo né Passo uma aguinha Ele tá limpinho É só café Que a gente usa nele E claro Ele fica manchado Por conta do café Né gente Aí não tem jeito Mas ele vem assim ó Branquinho Aí ontem eu comprei Pra fazer iogurte grego É pra Manu Que a Manu tá consumindo Iogurte natural né Pra mim Que eu gosto do grego também E aí gente É só Coloquei ele aqui ó Nesse aqui Vou tirar agora Esse soro daqui né Ontem Aí eu coloquei O iogurte que eu faço Na minha iorguteira Maravilhoso gente Que não tem erro Fazer iogurte na ioguteira Não tem erro A gente não precisa ficar Vendo o ponto certo De colocar o iogurte ali dentro A temperatura certa do leite Pra não matar os bichinhos Não A iogurteira faz isso pra gente É muito maravilhosa Eu comprei pela Amazon Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu gosto da Amazon Porque a Amazon É mais fácil Se qualquer coisa que aconteça Você tem que fazer uma troca E chega muito rapidinho Tá filha Não Reembolsar também Isso Pra reembolsar também Exatamente Então assim Tem a Shopee Eu não sei gente Mas assim É mais complicadinho Tá Então eu gosto da Amazon Eu gosto de indicar coisa Pra vocês que Que eu tenho certeza Que vai dar certo né Tá filha E aí eu coloco o iogurte aqui Boto assim O apoio né Que no caso Foi uma caneca assim Aí ele separa Né Porque esse aqui É a gordura do iogurte E esse aqui É o soro do iogurte Conhecido Ou é Protein Olha aí ó Que é a proteína do iogurte E aqui tá a gordura Então o grego Ele é um iogurte mais gordinho Tá bom gente Eu vou mostrar pra vocês Vou tentar Aqui tá meio congelado Aí eu disse Vou deixar a embalagem Pra minhas virtuosas verem E como que é né É uma pergunta Que eu tenho bem frequente aqui E aí a Manu consome gente Esse iogurte Ela tava consumindo normal mesmo né Que eu deixei uma parte ali dele Não fiz todo ele assim né E ela tava consumindo normal Mas aí eu disse Ah eu vou fazer o grego Que daí ele fica mais firmezinho E eu coloco Uma dosezinha da fórmula dela ali dentro Eu só venho e tiro Ah ele ficou Ai gente Congeladinho Por conta da Da mudança de temperamento De temperatura mesmo Aí eu só lavo isso aqui agora E ele tá pronto Pra fazer mais Se a gente quiser né Ó Fica o iogurte grego Nossa muito gostoso Ó Muito gostoso Pra gente Quem não gosta do sabor dele Mais azedinho assim Oi filha Gosta do sabor dele azedinho assim Pode Colocar umas gotinhas de adoçante Pode colocar um mel Um fiozinho de mel Pode cortar umas frutas né Então mais docinhas Tipo banana Mamão Essas frutas mais doces E aí colocar ele junto Muito gostoso gente Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então o soro dele Eu vou guardar Pra fazer receita né Então dá pra fazer bolo Colocar ele no bolo E aí a gente acrescenta Valor nutricional no bolo né E a gente não dispensa Essa parte aqui do soro Eu gostava de fazer bastante Deixa eu guardar aqui gente Que caiu Eu gostava de fazer bastante gente Quando eu fazia iogurte de kefir Eu gostava de fazer pãozinho de queijo com ele Eu fazia iogurte de kefir sabe Com meus bichinhos do iogurte de kefir A Manoela tá querendo engatinhar gente Isso pra vocês Ai agora ela parou A hora que ela for de novo Eu mostro pra vocês Ela tá querendo muito engatinhar Muito muito É Quando eu fazia o iogurte de kefir né Só que aí o que acontece Meus bichinhos morreram Do iogurte de kefir Ele tem que ter um cuidado Tem que trocar sempre Né Tem que ter assim Uma higienização com vidro Tem que ter uma série de cuidados Então Aí eu comprei essa iogurteira Gente Meu Deus é vida A mãezinha já tinha né A iogurteira E aí depois a minha irmã comprou E aí eu comprei Nossa muito bom Olha só o tanto que eu fiz De iogurte grego Delícia Eu não vou dar agora pra Manu Pra não atrapalhar a hora do almoço dela Mas depois ela vai comer Eu vou Dá pra amassar Uma frutinha Colocar com uma frutinha E dá pro bebê também Né Se ele usa a fórmula com a fórmula A Manu A fórmula dela Ela só Ela toma Mas é pra dormir a noite Né gente Aí acaba que eu sempre Tenho a fórmula ali Aquela mão Bastante Bastante TT né Ainda E Come né Ó gente Tá aqui Aí eu venho aqui Com o iogurte Como eu já tirei bastante Do soro dele Até que ele tá bem firme Ó Eu vou fazer todo isso aqui Pra depois poder fazer Iogurte novinho Uma vez por semana Gente Um pote Esse aqui De um litro de iogurte Eu como com Eu como com Oi protein Ó Pronto E agora coloca na geladeira E espera Sorar ali gente Sabe outra coisa Que bem gostosa Que dá pra fazer Dá pra você colocar Fazer salgado Isso aqui Então Coloca ali Coloca um azeitezinho De oliva Dá pra temperar Uma salada Com ele Sabe Muito bom Muito bom mesmo Deixa eu ver se a minha iogurteira Tá aqui por perto Tá Vou mostrar pra vocês Como é que ela é Ó Essa aqui Tá vendo Ó Então é bem simples De se usar Não tem Não tem Não tem erro gente Aí vem essa parte Que eu vou lavar agora Que é aqui Esse potinho E aí esse potinho Vai aqui dentro Com leite integral E Um potinho De iogurte De dois ingredientes Integral Eu não fiz agora Porque eu sempre Toda vida Me esqueço Mas dá pra você Colher o próprio iogurte No finalzinho Que você fez aqui Pra fazer o próximo Sabe Eu sempre me esqueço Então eu compro O iogurte Dois e pouco Né gente Então a gente faz Assim um litro De iogurte Com leite E aquele potinho E você tem Um iogurte De boa qualidade Né gente E sem erro Não tem erro Sabe Coloca ali É É que eu coloco Antes de dormir Aí depois eu tiro De manhã Mas eu acho Que é seis horas Que tem que ficar Gasta quase nada De luz Muito bom gente Muito bom mesmo Ela é muito bonitinha Quando você liga Na luz Ela já tá ligada Não tem botãozinho Nenhum pra ligar Ai gente Chegou umas comprinhas Pra cá também Vou mostrar pra vocês Fiz umas comprinhas Aqui na cozinha As coisinhas de cozinha E chegou Umas outras coisinhas Variadas Aí eu já já Vou mostrar pra vocês As minhas comprinhas Eu sei que vocês gostam Né E aí essas coisas De comprinha A gente sempre tem Uma dica ou outra Não tem gente Ai é muito bom Eu gosto de ver Por causa disso também Acabar que a gente Pega sempre uma dica Né Sempre uma dica ou outra Isso é muito bom E aí eu vou Cortar a carne A carne gente E o que que eu gosto De fazer É um músculo Né Então Eu vou dar uma Cozinhada nele primeiro A pressão Né Aí depois eu acrescento Aí enquanto Vai cozinhando O músculo ali Na pressão Eu vou Eu vou Cortando os legumes Né Cortando os legumes Vou fazer uma sopinha Agora meio dia Sabe gente Fica bem gostosa Né Aí eu Forço os meninos A comerem com arroz Ela Só Jesus Né gente As manias Foram tudo criado Igualzinho Tem Mas é cada um De um jeito Não tem jeito Quer dizer É meio que dividido Por classe Aqui Sabe A classe dos meninos E a classe das meninas Por exemplo Os meninos Eles Dizem que Os dois Gente Não gostam assim Por exemplo A sopa Dos legumes Todos misturados Ali A vida diz que Não tem graça Comer sopa Eu disse pra ele Não é pra ter graça É pra alimentar Mas aí ele come Com arroz Sabe Bota ali com arroz Ele come com arroz Meu arrozeiro Né gente É o meu arrozeiro Você sabe que o Davi Sempre foi arrozeiro Continua igualzinho Ai gente É isso Ai mexendo com o Levi Ela tá desse jeito Tá mexendo com o Levi Minha filha Ele não tá dando atenção Pra você Meu amor Não Coisa fofa Ei Mogotosa mamãe Eu vou pegar você Eu vou pegar você Ai gente Que coisa mais querida Que ela tá Tá muito fofa Ela tá Um encanto Tá um encanto Os banhos deles Estão sendo tudo cedo Sabe gente Almoça E eu já dou banho Num Depois dou banho No outro Porque senão é muito frio Gente Ai tem que ter muita coragem Pra dar mais tarde Mas aqui Acho que o tempo Vai querer limpar Será Mas aqui dentro de casa Tá uma delícia Nossa Tá uma delícia Agora de manhã Bem cedinho A hora que eu acordei Com a Yasmin Com o Davi Era 14 graus Tava bem friozinho Gente Manuzinha tá almoçando E tá querendo dormir Que a Uziã tá dando almoço Pra ela E aí eu coloquei Meu músculo Gente Tirei do osso Pra não ocupar muito espaço Na panela Eu acho que eu deixei ele Perto uns 15 minutos Desliguei agora Vou ver como é que ele tá E aí eu cortei Todos os legumes possíveis Aqui tá vendo Tem chuchu Tem batata branca Tem batata doce Tem moranga Tem brócolis Gente Repolho Fica uma delícia Tem aquela Aquela batata bem linda Que é aquela batata abóbora Tem cenoura Chuchu Gente Tem muita coisa Eu cortei aqui E aí eu vou Vou ver como é que tá ali Minha carne Mas deixa eu falar uma coisa Pra vocês Vá que eu me esqueça de falar Acabei de receber uma notificação Aqui gente Do óleo de mirra Que vocês tanto estão me pedindo Ele só iria voltar pro site Dia 28 Mas eles Eles Adiantaram Gente O óleo de mirra Voltou hoje Gente Então assim Eu não sei quanto tempo vai durar Eu não sei nem se ainda tem aqui pra vocês Mas eu vou deixar o link do óleo de mirra aqui embaixo Esse link tá com desconto Se eu não me engano De 149 por 129 Você consegue parcelar Você consegue parcelar Gente lá no site O site é confiável Você consegue parcelar Tem desconto no Pix Também Agora eu não lembro se é 5% De desconto no Pix Mas tem desconto no Pix Gente O óleo de mirra Aquele óleo maravilhoso Gente Ele é simplesmente maravilhoso Eu não tenho o que dizer pra vocês Você pode usar na pele Como cicatrização Ele é o óleo de mirra mesmo O óleo que a Bíblia trata Lembram que Cristo recebeu os presentes Quando nasceu E recebeu o óleo de mirra Ele era usado Não somente porque a gente usa hoje pro cabelo Ele era usado justamente pra cicatrização Pra cura E pra perfume Então é esse óleo Tem muitos lugares Que vendem óleo de mirra E ele é falsificado Aqui com o meu link Vocês conseguem comprar 129 reais Pode parcelar que nem eu disse pra vocês Pro cabelo Ele cicatriza o fio do seu cabelo Não é somente um reparador de ponta Ele é um cicatrizante Gente Ele é perfeito A minha mãe usa em tudo Até nos cachorrinhos dela Porque a mãe trata cachorrinho Igual o filho Ela usa até nos cachorrinhos O meu padrasto Ama o óleo de mirra Você pode usar nas mãos As minhas mãos nunca mais foram secas Como antes Nos pés Rachadura de pé cura É maravilhoso Então o link tá aqui embaixo Do óleo de mirra Tem vários links aqui De coisas que eu Indico pra vocês E o óleo de mirra tá aqui Qualquer coisa Vocês me chamam lá no Instagram Que aí eu ajudo vocês Tá bom? Então não precisava falar Porque pode ser que eu me esqueça De contar pra vocês E aí como eu vou falar agora No Instagram Eu fico assim de não falar Pras meninas do YouTube também Tá? Então é isso Então tá aqui cortadinho Já vou mostrar como é que eu vou fazer Pra vocês a sopa Gente, vou colocar então aqui Deixa eu pegar aqui uma colher Eu vou colocar um pouquinho de lentilha Eu tenho de molho ali Que eu ia cozinhar hoje Aí eu já vou trazer ela Um pouco aqui pra essa sopa Pra agregar valor proteico nela também A carne já tá aqui Tá bem gostosa Tá temperada Eu só preciso Botei um pouquinho mais de sal Depois eu preciso ver Se eu vou conseguir Se vai precisar Se eu vou conseguir Se vai precisar É... Acertar o sal Ai gente Cortei tanto Eu sempre faço isso Olha Misericórdia gente Vou ter que trocar de panela Olha isso aqui gente Será que eu me empolguei? Me empolguei Ai Botei aqui pra panela de ferro Que é uma panela grande E que ela cozinha bem também Eu vou colocar água gente Vou vindo mexendo pra ele Porque isso aqui vai desidratar né E aí vai diminuir Em nome de Jesus Olha isso aqui gente Ai eu não vou trocar pra outra panela Vou dar jeito disso aqui Cozinhar aqui mesmo Desidratando em nome de Jesus E vai dar tudo certo Então vou perder um pouco de água ali ó Pra acelerar o processo Ai gente Vai dar certo Vai dar certo Vou colocar um pouquinho mais de tempero Enquanto ferve ali Eu não falei pra... Olha eu tava dizendo pras meninas Eu me empolgo cortando os legumes Vou cortando Vou cortando Vou cortando Vou cortando Vou cortando E eu me empolgo Me empolguei de novo Pra variar Tá Vou deixar aquilo ali ferver Já coloco água aqui Gente coloquei a água Coloquei um pouquinho de molho de tomate Pra dar uma cor né Ó Acho que vai dar certo Vai funcionar Que ela vai baixar né Então tá aqui Gente já já Deixei meu casacinho pendurado aqui ó Que meio que né Que eu tava com o guarda-chuva Então meio que deu uma Peguei um pouquinho assim de Não chegou a molhar Mas sabe aquilo que meio que é molhar Aí deixei aqui Deixa eu dizer uma coisa pra vocês gente Já já eu mostro pra vocês Um truque que eu faço Com Na sopa Que fica assim Irresistível Aí se você nunca fez Eu vou te dar essa dica Tô fazendo na panela de ferro Porque ela é uma das maiores panela Que eu tenho Na verdade eu tenho Daquele meu jogo de panela vermelho Que eu amo demais Eu recomendo Mega recomendo pra vocês Gente ele é muito maravilhoso Que é o degradê em vermelho ali né Tem link dele aqui embaixo Tem uma bem grande também gente Mas é que a A de ferro Pra carne ficar um pouco mais desmanchando E ela cozinha mais rápido também Os legumes Aí por isso que eu coloquei na de ferro E aí também fica Ela mantém bem quente Fica muito maravilhosa Tá dando certo Aí já já eu mostro Tudo que eu mostro Que eu faço pra vocês E que sempre assim A família ama Já já eu mostro pra vocês Mas aí eu trouxe aqui ó As minhas comprinhas E vou mostrar pra vocês O que que veio tá Isso aqui eu comprei pra cozinha Eu já mostro pra vocês Será que tá tudo aqui? Vou abrir tudo no pacote só Não Vou pegar o outro pacote Mas já mostro pra vocês Daí o que que eu comprei Gente eu sou fã da Amazon Por entregar rápido né E tudo mais E dificilmente ela tem erro assim Então Eu Não adianta Eu amo a Amazon Vou mostrar aqui pra vocês Ó Peguei Fralda pra Manuela Acho que vai ser a última vez Que eu tô usando a Fralda M Dependendo do Da marca né É Gente Eu amei essa cremer aqui Amei mesmo Então Aí Tava com valor bem bom Na Amazon Paguei quarenta e poucos reais Quarenta e três reais E aí não paguei frete Porque eu tenho a Prime Video né E aí acaba que eu não pago frete E ela vem Olha aqui Cinquenta fraldas Bastante fralda E ela é bem boa Gente Gostei bastante Era a única marca Que eu ainda não tinha Experimentado Aí marido comprou Uma pequena Esses dias Eu experimentei Eu amei Ela tá usando agora A Tava usando a Babysack né Eu gosto também E ainda serve nela Né Gosto da Babysack também Mas aí Custo benefício Tava bem bom Desse aqui Aí comprei Eu já até vou ver Se eu Pego Mais pacote pra ela Muito bom Olha que coisa Que criança mais linda Meu Deus do céu Olha que criança linda E aí peguei esse então Foi quarenta e três reais E olha aqui Como eu tô feliz Gente Peguei esse combuzinho aqui Tinha que pegar O mínimo dois Pra sair o valor Que tava lá Tava um valor bem bom Agora eu não lembro Bem direitinho pra vocês Mas um valor muito bom E aí eu vou experimentar Porque eu uso Como cheirinho da casa Aquele cheirinho De passar da comfort Né Eu gosto muito Gente Mas eu sou Eu sou louca Pelo koala E aí eu tenho E aí no nosso grupo Da mentoria Rola de tudo Né A gente rola a dica E tudo mais E aí eu tenho Uma virtuosa A Lê Que ela compra Esse aqui Pra colocar na casa Aí como eu gosto Muito dessa fragrância De algodão Muito Mas muito mesmo Ela não é muito forte Ela também não é fraquinha Ela fica o cheiro Sabe Aí eu comprei Esse aqui dava pra comprar De um só E eu não pagava frete Aí comprei um desse O meu de algodão Já tá acabando Aí comprei mais um De algodão E eu tenho chá branco Ali Aí eu vou ficar Sempre de olho Assim Pra mim sempre Comprar ali Pela Amazon Paguei eu acho Que treze reais Aqui perto de casa Tá dezessete Vocês acreditam Pertinho de casa Né Aí no atacadão A gente paga treze Também Só que no atacadão Nem sempre tem Todos os cheirinhos Entenderam Aí peguei esse Aqui de algodão E peguei Aí tinha que pegar dois Né Mas eu acho Que saia doze Ou treze reais Também Do cheirinho Pra casa Gente Ó Odorizante De ambiente Spray Esse Com sprayzinho Aqui ó Gente eu até vou ver Se eu deixo o link Pra vocês aqui embaixo Se vocês quiserem Ó Sabe Aí vocês escolhem O cheirinho lá Eu escolhi o de algodão Muito maravilhoso Ai gente Já tô louca pra limpar a casa Porque eu não posso Comprar produtinho de limpeza Que eu já quero limpar a casa E aí comprei A nossa sabonete Com vitamina C Limpeza, suavidade, uniformidade Eu amo essa sabonete aqui Gente com vitamina C Da Dermachem Também pago bem baratinho Ali pela Amazon E não pago frete Por conta que tem na Por conta da Prime Video Né E aí Essas aqui foram Essas comprinhas Vou mostrar Que eu comprei ali pra cozinha Olha que louca Aquele pacote que eu mostrei pra vocês É coisas da Shein Que chegou Ui Bem louca Esse aqui eu comprei No Mercado Livre Mercado Livre Tem que ter um determinado valor Pra gente não pagar frete Né Aí por isso que eu quase Não compro as coisas assim No Mercado Livre Só essas coisas assim Ó Vou mostrar pra vocês O que eu comprei daí Comprei Suplá Novinho Lá pra mesa Fazia muito tempo Que eu não comprava Suplá novo Coloca pra fazer Uma mesa bem linda Acho que até já vou fazer Hoje Com essa toalha aqui Ó Comprei uma toalha básica Porque nós não tínhamos Nenhuma toalha neutra Pra mesa Gente Como assim? Ah e esses dias A Kieron disse Mãe nós não temos Uma toalha neutra Sabe? Minhas toalhas São todas estampadas Bem fofinhas Mas estampadas Aí comprei Essa aqui então Ela é Toalha de mesa Oxford Retangular Pra seis lugares Dois e vinte Por um e quarenta Aí eu escolhi A cor palha E não é muito bem Um palha não Gente Ele é Um beijinho Ó Bem grande Ó Oxford né gente Nunca termina Simplesmente isso Você lava Tá sempre igual Aí gostei Aí agora eu tenho Uma toalha neutra Ali pra mesa Graças a Deus Tava precisando De uma toalha assim Neutra E comprei Esse aqui ó Amei 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 Kit de cozinha Jogo Não é suplá gente É jogo americano Me perdoa Tá minha ignorância Kit de cozinha Jogo americano Seis peças Esse aqui É lana O nome Seis peças Porque A maioria Vende gente De quatro peças Sabe E aí não dá Né Ó Olha que lindo Bem como tá mostrando Aí pra vocês Muito bem costuradinho Parece um Um linho Olha Olha que lindo Gente Tá vendo Olha que coisa Mais linda Gente Ó Ai eu já vou usar Esse aqui Vou usar hoje Ah vou usar ele mesmo Essas minhas comprinhas de hoje Minhas virtuosas Já vou guardar Fralda no lugar Os meus cheirinhos Nem abri Tá vendo Eu não abri nada Vou mostrar pra vocês Ó Tá lacrado Tudinho lacrado E se o spray dele é bom Pera aí Vou lavar minha sopa gente Só pra vocês agora Vamos ver aqui Aí se eu gostar Eu pego Dos outros cheirinhos Né Eita glória Ah tá Hum Misericórdia Hum Nossa Mega cheiroso Gente Bem bom o sprayzinho Dez Eu é que nem eu tirei Toda a embalagem Ó Quero lá olhar minha sopa E tô com pressa Ai gente Esse algodão É um cheiro muito gostoso Esses dias uma virtuosa Perguntou assim Vã Aqui em casa eu não posso Com muito cheiro Qual deles é o cheirinho Mais leve E aí de todos Que eu já testei O cheiro mais leve É o chá branco É um cheiro De loja chique assim E é um É o mais leve gente Esse aqui Ele é leve Mas ele tem presença Tem presença tá E o chá branco Ele é bem suave Bem suave mesmo Então Se vocês querem um cheirinho De coala Bem suave O chá branco é bom E se eu não me engano Tem esse aqui De chá branco também Tá bom Deixa eu laver a minha comidinha Já mostro pra vocês Gente Vamos ver como é que ficou aqui Olha aqui gente Que delícia Ih Tudo desmanchando Desmanchando Mas inteirinho Sabe A gente não mexe muito não Vou mostrar pra vocês Pera aí Todo mundo quer ovo Gente Gente ó Vou colocar ovo Aí claro que não dá pra gente arriscar E colocar o ovo direto ali né Então vou colocando assim Ó Aí vou colocar aqui Ó Vou colocar aqui Vou colocar mais um aqui Vou colocar mais um aqui Ó gente Coloca os ovinhos E fecha Já já isso aqui tá pronto gente Oitava maravilha do mundo Com toda certeza Acabou que a Yasmin já tava arrumando gente Não vai ser hoje que eu vou inaugurar o suplá Mas esse aqui ficou bonitinho ó Ai gente A gente com a nossa Gente Tem coisa que a gente compra A gente diz Vale a pena né Eu peguei na promoção Essas comboquinhas lá na van Lembram? Com as canecas Nossa gente Fica maravilha Maravilha Yasmin colocou Queijinho Pra todo mundo Olha aí Yasmin Olha aí Yasmin E aí queijinho ralado por cima E aí agora a gente faz assim ó gente Vamos fazer esse sacrifício gente Olha aqui gente Olha essa sopa aqui E aí o queijo derrete A gente coloca um pouquinho de queijinho por cima também Vou pegar esse ovinho aqui ó Que ele já tá aqui Ó Gente Nunca fizeram assim Vã nunca coloquei ovinho na sopa Nem sabia desse truque Então coloca aí gente Coloca depois vocês me contem O que que vocês acharam Deixa eu arrastar esse aqui pra cá Gente Pra não poder pegar Ó gente E aí a gente coloca Quem gosta de pimentinha Coloca uma pimentinha Eu tô até sem pimenta aqui em casa A Yasmin é fã de pimenta Ó gente Eita Vocês estariam servidas gente Pra vir tomar uma sopa com a gente O que vocês acham? Tomar o sopão da van O que que vocês acham? Hã? Vamos vender Hã? Vamos vender Vocês estão servidas gente Hum Olha esse caldinho Olha esse caldinho gente Que delícia Que Deus abençoe tua mesa Viu meu virtuoso É que nunca falte o alimento sobre ela Agora bora nutrir o corpo Olha aí gente Depois daquela Gente Eu pensei assim Não gurias Eu vou guardar pra noite Deixa eu mostrar o guardar pra noite pra vocês Olha aqui Eu derrubei o resto Tcharam A Yasmin ainda disse Mãe vai guardar o que pra noite mulher? Só separei pra Manu Porque ela almoçou novamente Almoçou e aí acordou Comeu comigo E almoçou de novo Desse jeito gente E agora a gente vai no chocolatinho Marido chegou Mas já vai sair Resolver problema de vida adulta Olha a animação dele gente De sair Da Não é da zona de conforto Como é que a gente fala? Da rotina Olha que Mais alguém é assim Olha só a felicidade Isso O Ricardo gente O temperamento dele É o seguinte Ele gosta de seguir Rotina Tipo Tudo certinho Que ele já programou Aí ele vai ter que sair da rotina Gente Ele fica com essa felicidade Que vocês viram Tu gosta Yasmin? Ai eu não Eu não sou muito De sair da rotina não Gente Não é que eu gosto Eu não me importo Tu não se importa? Mesmo que Não Eu não me importo Se aquilo tá programado Tipo Eu me programei Já tá estabelecido Não vamos Tal dia Eu tenho que fazer tal coisa Eu não me importo Eu tenho que fazer assim É O teu pai se importa Gente O Ricardo gosta de viver Os dias dele Tudo igual Tudo igualzinho Tipo a repetição Ele gosta de viver Aquele ciclo Do dia dele Mercado às vezes Ó viu Ele gosta assim ó Sai pra trabalhar Mercado Vai vender Eu odeio o extra Eu odeio o extra Eu odeio o extra Não gosto Você tem nojo Você tem raiva Mata a louca Eu pego lutando o tempo todo Eu vou até lá lutando agora Nem vou tirar a roupa Eu não vou tirar agora Só me desacorda Delicinha gente Eu peguei um golozinho de café Nossa Eu tava fazendo desacorda Vai ver Você meu amor agora? Meu amor Eu tô olhando direto na câmera Ai que vergonha Agora não As vezes eu tava Gente Que del... Agora que eu senti o recheio de dentro Trento Como é que era o nome gente? Trento massinha Massimo Massimo Não porque é com dois S? Massimo né É Massimo Ai que delícia gente Uma caixinha de trento por mês Delícia Não Uma pra nós Não Uma pra nós não dá Tem que ser mais que uma Nunca nunca se esqueça Que Deus ama muito vocês E nós também Tchau 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 Tchau